A gente é um grande incentivador de vocês, a gente já fez um evento, recebeu vocês aqui no evento no Atlantical do Mendel, que a gente adorou, e isso aqui é uma repetição do evento, só que no formato com o Bordeaux. Então a gente conseguiu muito rápido o lote de Bordeaux 2009, que é a safra excepcional, uma das safras mais famosas do século, dizem que vai ser melhor aí que 2000, 2005, e a gente quer dividir com vocês essa experiência, a gente trouxe os vinhos de algumas faixas de preço, para vocês provarem, e a gente já provou alguma coisa, a gente viu que realmente a qualidade é excepcional, a gente quer que vocês que estão no mundo do vinho, são formadores de opinião, vivem nesse mercado, provem isso também com antecedência, com exclusividade. Passa a palavra aqui para o Beste. É isso aí, tem que assinar aí embaixo. A graduação alcoólica de 13%. A graduação alcoólica de 13%. O Bordeaux, a graduação alcoólica de 13%. O Bordeaux também vai gerando a nossa filha, e é o bordeaux também, para a nossa filha. A graduação alcoólica do Bordeaux, a graduação alcoólica do Bordeaux, a graduação alcoólica do Bordeaux,